Me deixa bastante orgulhoso olhar para trás hoje, com 40 anos e falar nossa, quanta coisa que passou lá pela rodinha da bicicleta. 12 anos morando na Itália, dali a gente percorreu mais de 70 países viajando, competindo nos cruz profissional, Tour de France, Giro de Itália, Volta da Espanha. De pódium, olha, deve ter sido coisa de uns 900, 950, porque de vitória foram mais de 300, 316. Hoje eu tenho a minha loja, com a minha assessoria esportiva, com o meu evento, as coisas que eu mexo fora da bike, porém eu tenho coisas que eu aprendi nesse tempo todo que eu utilizo hoje. Ali tem algumas medalhas de campeão brasileiro, tem medalhas, as três vermelhas do canto ali, em três sapas da Volta da Malásia, que foi histórico também. Aí tem duas medalhas da Volta do Uruguai e a do Pan-Americano que está lá. É aquela bike que a gente estava junto lá em Pequim aquela vez, que a gente fez aquela bagunça no centro lá, que você me colocou para pedalar na bike dos chineses, aquela caixona atrás, cheia de tomate, alface, sei lá, tinha muita coisa. A gente fez um monte de foto, lembra? Eu lembro! Poxa, teve aquele lance que veio aquela minha pedra no rim, eu tive a pedra no rim na noite anterior da prova, muita cólica, muito sofrimento. O pessoal da Comissão Técnica do Brasil Médica não queria que eu largasse as Olimpíadas. Falei, poxa, eu estou aqui em Pequim, já não vou largar a Olimpíada, eu vou largar sim. Largamos em quase 300 atletas, foram 200 e tantos, e dos 200 e tantos eu ainda fiz 90 com uma pedra no rim, bastante cólica. E eu pensava muito nisso aí, falava, poxa, vai chegar, daqui a pouco termina, daqui a pouco termina. Foram 7 horas de daqui a pouco termina e terminou. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Me explica, esse momento eu me lembro dele. Pois é, isso aí foi aquele momento nosso no Rio de Janeiro 2007. Eu vinha de uma temporada europeia muito forte, estava numa fase muito boa. Esse Pan-Americano era para ter ganho. Mas chegou uma fugazinha, a gente aprende na vida, né? Chegou uma fugazinha de duas zebras. Falo zebra porque dentro do esporte existem aqueles que você sabe que precisa ser marcado e aqueles que você, às vezes, subestima. O pelotão subestimou dois caras, que foi um cara de Barbados e um de Trinidad Tobago. Esses caras atacaram no último quilômetro e ganharam aqueles 200 metros. Ninguém foi pegar. A gente abriu o sprint lá atrás, eu bati o pelotão no sprint, ganharia o Pan-Americano se não fossem esses dois caras que a gente subestimou e deixou eles abrirem um pouquinho mais de tempo. Podia realmente ter mudado a história do ciclismo nacional, porque uma medalha de ouro num Pan-Americano dentro do Brasil, poxa, seria a primeira e única, talvez. Mas eu trouxe o bronze. Com muita dificuldade, você estava lá, eu fiquei fechado no sprint, tive que arrumar um jeito de passar entre as grades e um cubano sprintando a 75 por hora. passei, passei por baixo da bike dele, não sei nem hoje em dia bem como, mas na época eu arrumei um jeito de passar. Bati o pedal no meio fio e na grade que ficava no canto, pá, 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 batendo o pedal, mas consegui um buraquinho e ganhei o sprint. Porém, tinha essa fugazinha na frente que, nossa, sonhei muito com essa fuga aí. Nossa, tem mais fotos. É, aqui tem umas fotos bem legais. Essa foi a primeira vitória de um brasileiro na história do ciclismo Pro Tour, 82 por hora nesse sprint aqui. Era uma etapa de 220 quilômetros que chegava dentro de Winningham, dentro da Holanda. Luciano Fagliarini, Mike Cavendish, Gary Brown, Aedo. Aqui atrás temos Tom Bonin, Alessandro Petacchi, Tuchov. McEwin está bem atrás aqui, assim. Ali atrás, Alessandro Balão, foi campeão do mundo depois, dois anos depois. Aqui, nessa linha, em seis caras aqui, passando na chegada, tem um campeão olímpico, campeão do mundo e campeão olímpico e outro campeão do mundo aqui atrás. E agora, hoje, eu, com os meus 40 anos de idade, poxa, com a consciência do que é isso daqui, talvez na época eu nem tinha essa consciência. Era um moleque atrevido que estava lá super preparado, muito bem treinado, disposto a disputar com os caras. Eu ganhei uma corrida que foi fantástica. Isso aqui é fantástico. Isso aqui foi uma das vitórias com maior velocidade dentro do ciclismo profissional da história. A gente tem 82 por hora aqui. É coisa pra caramba, numa linha reta. Foi um período bastante interessante da minha carreira. Minha filha tinha acabado de nascer, a Aurora, que hoje está com 11 anos. Tinha 10 dias ali. A 80 por hora, com o braço assim, logo após essa chegada. Então, foi realmente um momento muito marcante pra mim. Aqui, a gente estava na Espanha. Era a etapa que chegava em Múrcia. Atrás ali está o meu grande ídolo, um cara que eu aprendi a admirar e aprendi a observá-lo. Eu estudei muito esse cara, eu estudei muito. Via como ele se posicionava no pelotão, de que forma ele arrancava o sprint. Como a equipe dele trabalhava pra ele pra deixá-lo ali a 200 metros do sprint. E com esse estudo todo, esse dia realmente foi uma concentração muito grande, numa etapa muito importante que chegava em Múrcia. Poxa vida, eu estou ali na frente do cara, que era o meu ídolo, o Eric Zabel, em segundo. Numa etapa chegando, com os braços erguidos, assim, pra mim foi um momento mágico. Nesse momento foi como se estivesse entrando, assim, num outro patamar da minha história com a bicicleta. Bateu o Eric Zabel, numa prova tão importante. No limite dos limites de aderência do pneu na última curva que a gente entrou com as bikes quicando no asfalto, assim. A equipe dele partiu pro sprint, faltavam uns 400 metros. Na hora que ele partiu pela esquerda, eu parti pela direita, ele passou a equipe dele por lá e eu passei ela por aqui. Na frente eu cheguei, na hora que a gente passou pelos caras, estavam tirando, voltando pra trás, eu já caí na frente dele com o braço erguido. Foi demais, foi fantástico. Eu tenho uma felicidade muito grande de ver a bicicleta pra onde eu olho. Na minha vida é assim. Às vezes eu tô em São Paulo, tô no Nordeste, tô fora do Brasil, tem sempre uma bicicleta do meu lado. E isso vai ser assim pra sempre. E você, Rê, é uma pessoa que me representa sempre, sabe? Eu tô até arrepiado de falar, ó, eu te amo, meu. Você realmente conta muito pra minha, pro meu espelho como futuro na bicicleta. E eu admiro muito tudo aquilo que você fez e que você continua fazendo pela nossa bike. É aqui, cara. Eu também tô me chamando hoje. Essa mulher aqui é demais. Ela é muito simples naquilo que ela faz, mas ela é, eu vou dizer que ela é uma das pessoas mais influentes do planeta na bicicleta. Eu viajei esse mundo inteiro e eu vi poucas pessoas com a paixão que você tem. De verdade, Rê. De verdade. Gostou? Curta e compartilha esse vídeo. Inscreva-se no Instagram e também no nosso canal de YouTube. Procura lá nesse site aqui, tudo sobre Luciano Palharini. Tô grande amigo. Conheci esse menino aqui com 19 anos. E logo ele foi embora, foi pra Europa. Tchau, valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.